Olá meus caros consultores, Charles por aqui e provavelmente você já deve ter escutado essa frase que é título do vídeo você chega no cliente, apresenta o seu processo, mostra o seu orçamento e o cliente diz, eu preciso consultar o meu sócio ou preciso falar com a minha esposa ou ainda, a decisão não é só minha, preciso conversar com o meu time isso dá um pouco de desânimo, já que você se preparou todo para apresentar a sua proposta só que aí existe uma pergunta chave que você pode fazer nesse momento exatamente para identificar qual é a objeção real do seu cliente e aí você pergunta, olha, mas se a decisão fosse exclusivamente sua se você pudesse escolher, se você fosse o único decisor você contrataria esse serviço? cara, quando você faz essa pergunta, você desarmou completamente o seu prospect porque aí ele vai ter que te dizer, ou sim ou não se ele te diz, não, não, eu não contrataria se a decisão fosse minha, eu não contrataria você já sabe aí, você tem uma informação importante você já sabe aí que ele não vai botar energia na conversa se é que ele precisa de fato consultar alguém talvez ele nem precise esteja dizendo isso apenas tentando ser elegante e te dar um não assim, meio que, sem ser de maneira muito direta mas aí você descobre quando você faz essa pergunta, você obriga o cara a dizer a verdade e aí se ele disser, não, eu não contrataria você já sabe que não pode criar muitas expectativas ali só que tem um detalhe se ele disser sim, se a decisão fosse só minha eu contrataria você agora nossa, aí você já sabe que ele vai levar a tua mensagem você já sabe aí que a objeção que você tem que vencer não é dele, mas sim do time e aí você pode criar outras situações ali de follow up para conversar com o teu cliente tipo, olha, então tudo bem quanto tempo você precisa para isso? é claro, é natural fique à vontade eu acho mesmo que você tem que consultar aí as outras pessoas do seu time é importante isso mas você não gostaria que eu fizesse uma apresentação para eles também? e aí você já vai criando follow ups para manter essa chama acesa e aí o natural é que a decisão sobre contratar ou não os seus serviços não fique pendente por conta de atrasos ou por conta de descanso do empresário o cara ficou meio descansado ali a coisa atrasou não, você vai criando os follow ups e você vai mantendo ali a negociação acesa então é muito importante quando o cliente disser que precisa consultar outra pessoa que precisa falar com alguém, com a esposa, com o sócio sempre pergunte a ele tá, mas se a decisão fosse unicamente sua exclusivamente sua você contrataria? ele vai te dar muita munição para você decidir os passos seguintes aí dentro da negociação espero que a dica tenha sido útil um grande abraço muito obrigado por me assistir e até a próxima e até a próxima